Vamos falar sobre leitura agora de semicolcheia, ok? Gente, sempre falando que a leitura é primordial, tá? Muito baterista não lê, isso é muito errado. Então eu tô passando aqui uma leiturazinha pra vocês seguirem. Vamos lá, leitura de semicolcheia, tá? Página 6 da minha postila... Ó, postila de caixa, uma leitura, uma postila bem legal. Vocês querendo essa postila, só procurar aí no telefone, tá? E vambora. Primeiro exercício, página 6. Vamos lá, só semicolcheia direto. Lembrando que semicolcheia vale um quarto de tempo. E aí, ó, tá na linha aí, ó, da caixa direitinho. Quando eu começar a tocar, vocês vão ver a linha direitinho, tá? E vou marcar com o pé esquerdo pra vocês verem a cabeça do tempo, ok? Primeiro exercício, vamos lá.